Elevaldo Barbosa, e aqui no Piauí, a militância, os políticos que apoiam o Fernando Haddad, o Jair Bolsonaro, também vão se organizando, né, Elevaldo? Exatamente. Joelson e hoje já foi selado um acordo. Já havia um entendimento antes mesmo da eleição do Estado, envolvendo o Solidariedade e o PSL. Mas cada partido tinha um palanque, inclusive, para disputando o governo do Estado. Hoje, os dois candidatos conversaram e acertaram o passo para a eleição presidencial, o segundo turno da campanha no Estado do Piauí. Vamos então acompanhar com Elevaldo Barbosa. No encontro com o presidente estadual do PSL, o deputado doutor Pessoa oficializou apoio ao presidenciável Jair Bolsonaro para o segundo turno da disputa pelo Palácio do Planalto. Eu estou declarando oficialmente para o presidente regional do PSL, Fábio Sévio, declarando que estou não votando, mas estou trabalhando para o presidenciável Jair Bolsonaro. No segundo turno, a campanha será conjunta no Piauí, na capital e no interior. Trabalhar em conjunto na maioria das ações. Vamos começar aqui por Teresina, eu e no interior ele já está também programando, mas também nós estamos programando atitudes internas, eu digo internas, dentro de Teresina e fora de Teresina em conjunto. Nós queremos, tanto ele como eu, que estou agregando mais fortemente a campanha de Jair Bolsonaro, nós queremos um Brasil diferente. Nós estamos recebendo aqui no estúdio o Fábio Sévio, que é do PSL, foi candidato a governador pelo PSL, e que participou desse encontro com o doutor Pessoa e está articulando a campanha de Jair Bolsonaro aqui no Estado do Piauí. Fábio Sévio, boa tarde, seja bem-vindo aqui ao Jornal do Piauí, mais um mês. Boa tarde, telespectadores. Como é que está a ação do PSL nessa reta final de campanha, nessa reta final de Seguroturbo? A gente comentava aqui nos bastidores que, em primeiro lugar, antes de mais nada, queria agradecer ao Piauí, a nossa estreia na política, os mais de 63.400 votos que tivemos, a eleição mais barata da história do Piauí, ao custo de 33 centavos, o investimento que foi feito, demonstrando uma nova forma de fazer política. Agradecer a todos e dizer que foi uma jornada muito bonita, muito limpa, muito transparente com o povo do Estado. Mas, enfim, a eleição de Jair, como a gente comentava nos bastidores, foi feita inicialmente com um aparelho de telefone celular. Foi construído um diálogo muito forte entre Bolsonaro e milhares de brasileiros que acreditaram, perceberam e passaram a se engajar numa campanha de mudar o Brasil de verdade. E, durante todo esse período, até essa última entrevista que a gente viu agora, Bolsonaro tem demonstrado que essa mudança é uma mudança real, é uma mudança verdadeira, refletindo os posicionamentos que ele teve ao longo da sua jornada como político, que são os mesmos posicionamentos até hoje, e que a gente pode acreditar, como acreditamos, que ele vai ser responsável por, como ele costuma dizer, por transformar essa nação no que ela merece, que é uma grande nação. E a gente dá, vamos dizer assim, todo o crédito à militância da direita pelo Brasil, que reacendeu com o Jair Bolsonaro nesse processo. Aqui no Estado do Piauí, em todas as cidades, da menor até Teresina, há grupos formados de direita, e aqui eu cito o professor Tavares e o professor Moisés, lá em Picos, lá em, ou desculpe, em Parnaíba, lá em Picos, a Bruna e o Ezum, que são líderes ali, e tem o pessoal lá de Bom Jesus, a Cintia, o Rafael, enfim, em todas as cidades tem esse grupo. E foram essas pessoas que voluntariamente fizeram a campanha, estão fazendo a campanha de Jair até o momento. A gente simplesmente representa, como ele também, esse sentimento que tomou conta, esse sentimento verde e amarelo que tomou conta do país. E nesse momento agora de segundo turno, Joelson e Elivaldo, chegam algumas lideranças tradicionais, pessoas que já militam na política há muito tempo, e que algumas não podiam declarar o voto abertamente, mas a gente sabia que estava votando. Mesmo no primeiro turno? Mesmo no primeiro turno, por questões partidárias e assim por diante. Há casos, por exemplo, de deputados federais que votavam nele, mas se declarasse o voto, o partido imediatamente caçaria, porque é um partido de esquerda ligado ao PT e estava coligado com a esquerda, dizendo assim. Mas são pessoas que nesse momento querem mais do que votar, querem trabalhar para aumentar a votação no Estado do Piauí, que não foi das maiores votações do Brasil. Mas é preciso a gente entender uma coisa. O Estado do Piauí é dominado pelo PT, foi referência para o PT em programas que nem existem mais, que lá estão restos, vamos dizer assim, das ruínas do partido, como foi o caso do Fome Zero, lá em Guaribas, está lá em ruínas o monumento Fome Zero, mas que é dominado ainda pela dificuldade. Ontem saiu o índice, Joelson, não sei se você chegou a ver, o Elivaldo comentei com ele hoje, o índice de miséria do Estado do Piauí dobrou nesses últimos anos, o que mostra uma falha dos projetos sociais, um equívoco que houve das políticas públicas, que a gente combate hoje e que quer essa mudança que é representada por Jair. E nesse confronto polarizado agora de dois candidatos, o senhor acredita que essa realidade pode mudar já no segundo turno? Ou seja, houve uma diferença pró-Haddad acentuada no Piauí. Essa situação pode sofrer alterações no dia 28 de outubro? Eu acho que sim, a gente está trabalhando muito forte para isso. Como eu vou reiterar, o papel mais importante nesse processo é da militância da direita, são essas pessoas que... Eu vou dar um exemplo aqui, São João do Piauí. Está lá o sargento Alder, foi candidato a deputado estadual numa coligação nossa, e lá foi mobilizada a maior carreata da história daquela cidade, eu acho que quase 5 quilômetros de carros, nunca foi visto algo. Todo mundo ali, voluntário, cada um colocou. Quem está mudando o Brasil, Elivaldo, são as pessoas. Nós comentamos ainda pouco, o Brasil já está unido. Quando você vê uma votação dessa que Jair já tem expectativa, de ele chegar a 70% dos votos válidos, a gente percebe que o Brasil se uniu. Quando foi que você viu, quem está nos ouvindo aqui agora? Quando foi que você viu jovens irem às ruas, se reunirem para falar de política e antes disso ouvirem o hino nacional? Quando foi que você viu pessoas falando de valores cristãos, de patriotismos, em redes sociais, nas mesas de bar, no ambiente de trabalho? Então já há uma mudança muito forte no Brasil. Mudou tanto que até no segundo turno, o PT tirou o vermelho da marca do Haddad e colocou o verde e amarelo. Quer dizer, essa onda patriótica é necessária para unir o país. E a gente está colocando por terra todo aquele discurso que Bolsonaro comentou ainda há pouco na entrevista de ontem, todo aquele discurso de rótulos que foram colocados. A contundência, às vezes, é confundida e utilizada de maneira diferente. Mas é um homem que defende a família, é um homem que defende esse patriotismo, que defende o policial que morre nas ruas e o bandido sai protegido quando a gente vê uma inversão total de valores do que é certo e o que é errado no país. Agora, como é que vocês encaram os conceitos que a imprensa internacional está dando ou os aditivos que está dando de preocupação a Jair Bolsonaro? É muito normal. A gente já viu isso acontecer várias vezes no país. É muito distante a realidade brasileira, apesar de ter os correspondentes, e a gente que trabalha com imprensa sabe disso. A distância da realidade desses veículos de comunicação é muito grande. Então, passa por interferência e ruídos partidários, passa por quem tem influência e capacidade de direcionar o discurso. Eu acredito que nós vamos ter, a partir do dia 1º de janeiro de 2019, pela primeira vez na história recente do país, um governo honesto, sério, preocupado com a população e os valores cristãos. Magno Malto esteve aqui no final de semana, e esteve em Parnaíba, agradecer aqui ao Moisés, ao Tavares, a toda a militância da direita de Parnaíba, agradecer ao Monsanta, esteve lá presente, foi com a gente à carriata, e esteve aqui em Teresina. E ele disse uma coisa interessante, com relação, por exemplo, à simbologia, que é muito mais do que isso, de abrir a embaixada brasileira, como fez o governo Trump. Uma das primeiras ações de Bolsonaro vai ser abrir, transferir a embaixada brasileira para Jerusalém. vai imitar a política de Donald Trump? Um reconhecimento à Jerusalém, que é uma terra, enfim, utilizada por vários religiosos de vários países islâmicos, e aquilo foi entendido como uma provocação. não é imitar, é reconhecer a importância que isso tem para o mundo cristão, que é o nosso mundo, para os nossos valores, sabe? E tem, por outro lado, uma proximidade muito forte, veja só, a gente não recebe no Brasil a tecnologia israelense, ali é um deserto, e lá se produz muito mais do que no Nordeste brasileiro, que vive esse problema, essa crise, o Piauí vive constantemente, essa crise de abastecimento d'água. O Piauí, o PSL, presidente, tem sido muito assediado por lideranças políticas. Fala-se de prefeito, inclusive o prefeito de Parnaíba, Monsanta, que poderá estar sem partido atualmente, assinar a ficha de filiação ao PSL, e já até quem fala em disputa pela direção do partido do Piauí. É uma situação estabilizada? Estão de olho no posto que o senhor exerce no PSL do Estado? Eu creio que sim, porque lá atrás, naquele momento de 2017, 2016 e 2017, quando nem tinha partido, eu escutei de muitos políticos aqui dizerem que Bolsonaro não ia chegar a lugar nenhum. Quando a gente já tinha esse sentimento por estar próximo, por estar envolvido no processo, já tinha um sentimento de que haveria essa grande mudança no país. Então é natural que o partido que ontem... Eu fiz essa campanha aqui no Estado do Piauí, com doação voluntária, eu não recebi nenhum real de fundo partidário, porque não tinha mesmo. O PSL era muito pequeno. Ele tinha poucos deputados federais. Hoje é o maior partido do Brasil, em termos de... a partir de 2019, do fundo eleitoral, e é o segundo maior partido do Brasil em número de deputados eleitos. Então é natural que a classe política que se incomodou com a nossa chegada a concorrer ao governo do Estado, se incomode também com o fato e a possibilidade de que toda essa força de mudança seja conduzida por alguém novo na política. Então, que eu acredito que estão de olho em questão, eu respeito todas as decisões do meu líder maior, que é Bolsonaro, das minhas lideranças no Nordeste, Magno Malta, e entendo que o trabalho foi feito, a missão da gente... nós cumprimos a missão, e que daqui para frente virão outras missões. Mas eu acredito que, pelo que eu já vi, do não diálogo com o partido, ele está mantendo uma coerência muito forte, e dizendo o seguinte, que a aliança dele é com o povo brasileiro, e essa é a principal aliança, e é a aliança que nós vamos ter aqui nas outras eleições também. Tá, nós vamos mostrar aí o vídeo do senador Eumano Ferrer, que apareceu ao lado também de Jair Bolsonaro, para dar apoio à candidatura ao presidenciável do PSL. Vamos ver o vídeo. Olá, amigos do Piauí, Jair Bolsonaro, estou tendo a satisfação de receber a visita aqui do senador Eumano, conhecido também como veinho trabalhador. Dizer a vocês, se essa for a vontade de Deus, que eu venha me eleger presidente, Brasília terá um representante do Piauí diretamente ligado com o Palácio do Planalto. O nosso senador Eumano. Um forte abraço a todo o Piauí, estamos juntos para mudarmos o destino do Brasil. Valeu, Piauí! Tá aí, então. Livaldo Barbosa, o que significa na sua avaliação esse vídeo aí? Se chegar ao Palácio do Planalto, Jair Bolsonaro já tem o primeiro interlocutor para o estádio do Piauí. E esse interlocutor é o senador Eumano Ferrer. Então vamos ao vivo com o Délio Rocha, direto de Brasília. Está ao lado do senador Eumano Ferrer, e tem mais informações sobre esse encontro com o presidenciável Jair Bolsonaro. Délio. Joelso, boa tarde mais uma vez para você e para o Livaldo Barbosa. Pois é, o senador todo entusiasmado com esse encontro aí com o candidato Jair Bolsonaro. E segundo o senador, a ideia é mesmo fazer uma ponte entre o Piauí e o governo federal no caso de eleição do candidato Jair Bolsonaro. Não é isso, senador? Boa tarde para o senhor. É exatamente isso. Tivemos a oportunidade de visitá-lo. Fomos instados pelos coordenadores nacionais da campanha dele, também tendo em vista o segundo turno da campanha, mas especialmente a atuação parlamentar. É nesse sentido que o presidenciável, hoje praticamente eleito, o Bolsonaro, se manifestou em termos de liderança do Estado, com vistas às ações dele no Congresso Nacional. Então, uma coisa que me surpreendeu, sobretudo, foi o compromisso que ele assumiu com relação ao Estado do Piauí. E não, por exemplo, a questão de direitos de trabalhadores, direitos já adquiridos por qualquer segmento da sociedade, em tirá-los. E também o fundamental, o mais importante, ele sabe dos problemas de desenvolvimento do Piauí e se comprometeu, assegurou, a esse compromisso com os projetos voltados para o desenvolvimento do Estado do Piauí. E é impossível, que eu considero provável, o governo dele, o Piauí terá toda a consideração aos seus pleitos. Pleitos a serem feitos, como também muitos outros de interesse do Estado, da sociedade, serão atendidos. O senhor ali, a gente viu o depoimento do candidato Jair Bolsonaro, mas o senhor também teve a oportunidade de conversar com ele, com mais tempo, chegaram a discutir alguns projetos específicos para o Piauí no caso de eleição de Jair Bolsonaro? Bom, então só com relação ao Estado do Piauí. Discutimos, por exemplo, a questão da água, da seca, que ele tem tido uma preocupação muito grande, porque isso é um problema levado para ele, através de outras lideranças do Nordeste. Estão conversando muito sobre o desenvolvimento regional do Nordeste e do Piauí. Ele já tem informações, porque ele tem pessoas no Estado do Piauí, como o próprio Fábio Sérgio, que foi candidato do partido presidencial, do Bolsonaro, tem conhecimento, já tem levado alguns assessores dele, algumas informações sobre o estágio de desenvolvimento do Piauí e os graves problemas que atingem à população. A preocupação dele maior são com as pessoas. Ele tem duas coisas que me chamam a atenção. De um lado, ele tem a Bíblia, que é assim, compromisso com Deus. De outro lado, a Constituição do Brasil. E os princípios éticos, uma questão da igualdade, da liberdade, do desenvolvimento, da segurança, sobretudo, ele tem uma preocupação muito grande, também em outras áreas ligadas à sociedade, às pessoas e à saúde pública. Ele tem o conhecimento, não só dos problemas relacionados ao social, como ao econômico, sobretudo, desenvolvimento justo, solidário, que a sociedade deve ter. Ou seja, uma nova ordem, nós esperamos que o Brasil viverá. O candidato Jair Bolsonaro tem uma liderança muito consolidada, uma grande margem para Fernando Haddad. O senhor, conversando com ele ali, frente a frente, o senhor sentiu ele já muito convicto da vitória, senador? Não, ele é otimista, ele é uma pessoa otimista, pessoa que não é o que se pinta aí dele, de maneira nenhuma, tive a oportunidade, tinha tido contato com ele no Senado da República, ele esteve lá tentando costurar a gestão da vice-presidência. Tive a oportunidade de estar, ele, o Magno Malto e eu, com a oportunidade de conversar sobre essa questão. Mas é uma pessoa muito simples, muito simples, conhece os problemas, quer dizer, sobretudo, o que está sendo assacado contra ele, pintando uma outra imagem que não é a imagem dele. Na realidade, ele é um homem, tem uma formação religiosa profunda, uma formação ética, moral e um compromisso com o Brasil. Por questão da ordem, da disciplina, da igualdade, da fraternidade, enfim, é uma pessoa que, do meu entendimento, vai estabelecer um novo Brasil, que representa a mudança que toda a sociedade está exteriorizando Brasil afora. Senador, mudando de assunto, e para encerrar aqui, o senhor esteve com o ministro dos Transportes, Walter Casimeiro, tratando daquela questão do contorno rodoviário de Teresina. O primeiro lote, quer dizer, já deve iniciar ainda este ano. Como foi essa conversa com o ministro e quais as notícias que a gente tem para o Piauiense em relação ao contorno rodoviário de Teresina? Essa é uma questão fundamental para a cidade de Teresina, sobretudo. Todos nós sabemos, é um dado recente, transmitido em primeira mão a todos, que em Teresina, ali naquele balão do mercado do peixe, passam 13 mil veículos, 13 mil veículos a cada 24 horas. Ou seja, é inadiável o que vai ser feito agora, iniciando, eu acho que até agora, no mês de novembro, deve iniciar um viaduto que integra uma série de obras de arte, saindo ali do Morro do Uruguai até a ponte, ali aquela ponte que dá acesso à rodoviária. Então, ali será feito, agora, agora os recursos estão assegurados para fazer esse viaduto, esse viaduto que é um de uma série de oito viadutos só nesse espaço, de sete quilômetros e meio, que liga ali ao Morro do Uruguai, que ali tem a BR-343, que sai em demanda à rodoviária de Teresina e ao sul do estado do Piauien e ao Maranhão. Quer dizer, é uma obra da mais alta importância e os recursos, a licitação foi feita, todos os preenchimentos burocráticos também feitos, e só falta agora a ordem de serviço, que está dependendo do que nós fomos tratar ontem, não só com o ministro dos transportes, Walter Casimiro, mas com o próprio presidente da República. Então, isso é uma obra que vai ser feita agora, importantíssima para a mobilidade urbana de Teresina. Ou seja, estamos trabalhando, quer dizer, cada eleição é uma eleição, mas nós estamos com a nossa missão de exercer com muita determinação o mandato de senador da República. Senador Emano Ferrer, muito obrigado pela sua participação aqui no Jornal do Piauí. Joel, seu volto com você nos estúdios. Obrigado, Délio Rocha. Obrigado também ao senador Emano Ferrer por participar dessa entrevista. Obrigado a vocês aí direto de Brasília, correspondente da Cidade Verde em Brasília, Délio Rocha. Fábio Sérvio, presidente do PSL. Como é que fica agora o futuro do partido? Existem, claro, eleições futuras, eleições municipais estão aí. Pessoalmente, o senhor acredita na possibilidade de voltar a disputas eleitorais? Eu acredito que tudo depende da conjuntura do momento. Eu acho que a gente engrandeceu a fileira das oposições no estado do Piauí, com uma posição, aliás, diferenciada. Em Teresina, nós tivemos uma votação muito forte, muito boa. O PSDB, historicamente, sempre venceu. Nós conseguimos, Elevaldo, não sei se você acompanhou, mais de 50% da votação do que teve o candidato tucano aqui na cidade. Isso é muito significativo. E dizer que a jornada segue. Candidatura prefeita de Teresina, é possível? Tem muito diálogo já em torno disso. Magno Malta esteve aqui no final de semana. Fez, como ele colocou, profetizou essa possibilidade, contando com o apoio do próprio Magno Malta e de Jair Bolsonaro, para que a gente vá nessa caminhada. Mas tudo depende do momento. Eu tenho uma responsabilidade empresarial, que todos hoje sabem do quanto o nosso veículo de comunicação é perseguido pelo PT. E a gente tem que retornar lá para reconduzir o veículo de comunicação. E vai depender tudo do momento. Mas a gente está no exército de Jair. O que precisar, a gente vai seguir em frente. Mandar um abraço aí para o senador Elmano Ferra, que está lá em Brasília edificando Torres às Virtudes e seguindo em frente com o projeto. Foi o primeiro senador e, naturalmente, o senador que iria ter essa relação com Bolsonaro, porque se manteve aqui no estado do Piauí na oposição. E, como diz o velhinho, é trabalhador. Foi lá e trabalhou. Um abraço, senador. Queria agradecê-lo. Fábio Servi, do PSL. Muito obrigado pela participação aqui no Jornal do Piauí.